Aqui é minha terra, o lugar meu e teu Eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu Em ritmo de forró, choque ou baião Dança comigo, nega, é nossa canção Aqui é minha terra, o lugar meu e teu Eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu Em ritmo de forró, choque ou baião Dança comigo, nega, é nossa canção Em seus lajeiros imponentes vamos caminhar Com o espelho das suas águas eu quero te ver lá E como o poeta um dia escreveu Creia em seu amanhã Por isso dança e canta forte meu povo Eu amo Puxinanã E como o poeta um dia escreveu Creia em seu amanhã Por isso dança e canta forte meu povo Eu amo Puxinanã Chote Puxinanã A minha homenagem ao meu povo de Puxinanã Aqui é minha terra, o lugar meu e teu Eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu Em ritmo de forró, choque ou baião Dança comigo, nega, é nossa canção Aqui é minha terra, o lugar meu e teu Eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu Em ritmo de forró, choque ou baião Dança comigo, nega, é nossa canção Em seu lancheiros imponentes vamos caminhar Com o espelho das suas águas eu quero te ver lá E como o poeta um dia escreveu Creia em seu amanhã Por isso dança e canta forte meu povo Eu amo Puxinanã E como o poeta um dia escreveu Creia em seu amanhã Por isso dança e canta forte meu povo Eu amo Puxinanã